Então, vê ali os cílios que eu tenho, e o dinheiro, olha, eu já consigo fazer isto aqui, vamos ver se quiserem, é a mesma coisa, mas viu, é só por aderir nas letras, o coração, sério? Ok, tem... Bora... Ah, animal... Ah, é tal, já vou ver... Ok... Vou ganhar mais dinheiro, e siglos. Eu gostava de ter as distribuídas, eu sempre ia vender uma placa. Nunca ganhei uma placa. O meu sonho era de ter uma placa de YouTube. Ok, ganhei as distribuídas, mas agora eu vou às compras, porque eu acho que preciso um computador e mais coisas. É, mas eu tenho que gastar os seguidores, eu não quero gastar os seguidores, mas é que eu tenho dois seguidores. Vamos já ver o que eu quero. Se ganha... E já consigo comprar isto. O meu PC. O meu PC. Opa... Estou a dar um novo computador. Já. O novo computador. O meu PC. O meu PC. Tem um destes. E se tiver um microfone? Pode ser este. Já que este é um bocado de dinheiro, por isso agora vou para casa. Porque vou ver as coisas novas. Vou conseguir. A casa é bem perto. O que é aquilo? Oh, eu esqueci que ia comprar uma casa. Uma gáser. Se calhar vou tentar comprar uma casa. Então, não. Não estou com energia. Como é que eu faço isso? Não sei. Mas vamos fazer mais um vídeo. Se calhar um live stream, não. Eu não ganho muito daquilo. No live stream. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Quero vocês? Já está. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Tempo. Já estou bem. Pedro. Cinco, pai. E o é dinheiro. Eu já consegui ter o outro porque... Minhas minhas baixidas. Eu quero muito experimentar este aqui. Este parece super fixe. Ah não, nunca sei. Não há. Eu quero aqui e fazer um vídeo. É só clicar nestes botões assim. Mas também pode haver uma bomba. Eu fiz um assunto. E... Não correu bem. Bem, estes outros. Estavam a fazer... Estavam a... Estavam... Queria dizer... Ah, eu só ganho 7 euros. Isso. Não. Um vídeo demora pelo menos uma hora para fazer... Editar e isso tudo. E isto. É bem rápido. É... Meu, sei lá. Ok. Assim eu vou fazer uma lá de estudo. E aí tá. Agora vou só evitar aqui e fingir. Ah! Ah! Difícil. Ok. Agora vou fazer uma lá de estudo. Depois de carregar isto... E isto... Tenho que comer porque... Estou muito... Quase... A passar fome de comer aqui... Ovo... Ovo e bacon. Ovo se come... Tipo, não é um vídeo... Isso que eu já... Na vida real eu estou checeto... Mas tenho que comer isso aí... Mas eu não vou assistir aqui. Ahham... Comanda-se... E assim, se eu vou ler Ninguém está a gostar Vês, nos comentários Pronto, vês se um tinha que comentar no outro Também ia ser mal Não vale a pena Só vou ganhar tipo 7 euros Por cima, deixa eu colocar os cílios Bore E... Acho que se eu sou bom É assim Meu dedo, já está a ler What? Todas essas coisas sobre o meu PC Eu pensei que custou mais nem do que a tua casa O que estás aqui está a dizer que Mano, está a dizer que pensei que É que as pessoas estão da forma Aluna do PC aqui no jogo O PC custa mais do que a cada deles Custa mais do que a cada deles Custa mais do que a cada deles Eu não quero... Eu não quero... Vê? Vê? É... h... Uhhhh... uh... Uma coisa que eu peça Eu vou parar, porque é assim. Oh, ganha mais dinheiro. Agora vou fazer um vídeo. Eu é rápido. O vídeo. Bora. Evitar aqui. Bora. 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 Ei, é... Como é isso? Ah, estou a ver. Eu vou acabar aqui o vídeo. Eu quero que faça partidos. Eu faço um novo. E, já, tchau.